O bacana da banda Zil é que a gente tocou junto, né, uma época nos anos 80, 90, aquela época que a gente gravou o nosso LP, fizemos shows, apresentamos no Free Jazz Festival, mas desde esse tempo, nesse período que a gente não tocou a banda junto, os sete integrantes da banda sempre estiveram juntos, fazendo trabalhos com outros artistas ou trabalhos próprios, convidando os amigos, então eu acho que o nosso trabalho, na realidade, nunca ficou parado totalmente. Participando, por exemplo, eu no disco do Ariel, o João no disco do Ariel, eu no disco do João, quer dizer, sempre a gente, de alguma forma, tem alguma ligação. O Cláudio Nutt com o Zé Renato fazendo um show de dúvida, eu acho que a gente teve sempre interligado. Na verdade, nós somos amigos já há muitos anos, não dizia nem punks. Não ia nem dizer quando a banda começou. Além da música, a gente tem uma amizade... Vamos botar umas brigadinhas, umas brigas, mas faz parte, isso é coisa da idade. A expectativa é sempre boa, né, porque a Miranda é um espaço atualmente no Rio, que tem toda uma infraestrutura para a apresentação de um show, e é um lugar muito centralizado na Zona Sul, muito conhecido, e sempre um público que nos acolhe muito bem, além da casa, que sempre nos acolhe muito bem. E, quer dizer, e se for parecido ou igual, como foi da última vez, será maravilhoso, né? É isso aí, sem dúvida que foi um sucesso. Foi muito bom. Esperamos que seja a mesma coisa. Miranda, a gente mais perto de você! Tchau, 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 tchau!